E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, tem um vídeo aí pra fazer, o pessoal me pediu, tem um tempinho, eu tô tentando fazer os vídeos que o pessoal me pede, mas... É... às vezes eu não consigo, eu não consigo atender todas as pautas. Mas era uma pauta muito boa, eu já tava com um projeto de fazer, eu falei assim, gente, eu vou... Eu vou fazer um vídeo sobre esse Pokémon, esses né, que é mais de um, só pra me ver como é que é. Eu tô só dando uma conferida no negócio da Altária aqui, galera. Nossa, ela resiste muita coisa, hein. Fraca gelofada, poison, metal e... caracas, é muita resistência. Defesas boas. Brincadeira. Quanto de ataque? 110. E eu acho que ela tem a Dragão Dance, né. Dança do Dragão. É interessante, hein. Eu queria ver a forma, a Charne dela se ficava rosa, mas é amarela, né. Tá, não é esse Pokémon, tá galera, esse aqui é só curiosidade minha. Galera, me pediram pra falar sobre os Tapos. Tapos, 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 Tapos. Então vamos lá, galera. É, eu abri aqui... Eu tô achando que eu não vou conseguir falar deles da maneira que eu deveria, por quê? Pra gente falar de Tapos, a gente precisaria falar... Eu não tenho nenhum, tá? Eu abri aqui, você fala aleatório. Eu não tenho nenhum. É, pra gente falar deles, eu precisaria... Eu precisaria... De mais tempo. E como os nossos vídeos tem um tempo médio de 10 minutos, Não vai dar pra gente entrar em alguns detalhes. Então, por exemplo, eu vou falar hoje dos Tapos. E depois eu falo do... Depois eu falo das habilidades específicas que cada um vai ter. Pode ser? Porque aí fica mais fácil. Certo, galera? Então vamos lá. A gente tem quatro tipos de Tapos. A gente tem o... Tapo Lely, Tapo Bulo, Tapo Fine e o Tapo Coco. Não necessariamente nessa ordem, mas é os que a gente tem. Todos eles a gente tem aqui no game presente. Eu vou apresentar pra vocês meio que da maneira que eu falei. Não mei na ordem, mas vou falar de todos. Pra vocês terem uma breve noção de que seria. Tapo Coco, galera. Vai ser esse aqui, ó. Tapo Coco. E outros games, por exemplo, o game... É... Como é que é o nome? Pokémon VS, esse aqui era Rei. Porque lá ele tava editado. Por que que eu falo que ele tava editado? Se vocês olharem nele aqui... Ele tem atributos pra ataque físico e velocidade. Mas ele não tem movimentos pra isso. Ele tem Pássaro Corajoso, que não tem nada a ver com a tipagem dele. Ele tem Ataque Selvagem. Aí já tem a ver. E depois... Lá nele, se vocês olharem adentro... Ele tem Cabeçada de Ferro e Asa de Aço. E se vocês verem... Ele não tem aquela skill brincadeira. Se tivesse, eu acho que provavelmente o pessoal usaria mais. Ele simplesmente é uma Fada Elétrica que não tem o ataque de Fada. Ele não tem nenhum tipo de ataque de Fada que ele possa usar aqui. Se ele tivesse aquele ataque Dom Natural, deixa eu ver se tem. Acho que Dom tem, hein. Tem esse Embaçaro. Ele tem muito ataque de vento. Acho que eu já falei dele alguma vez. Gimpato, Tungido, Retornar, Sussurrar, Hiperbrim, Pertenimento, Rancor. Poder Escondido. Mas poder escondido normalmente tem ataque físico. Facada, Eco, Voz, Supersônico, Redomo. Arrogância. É, ele não tem, galera. Então não tem como você usar ataque do tipo vento nele. Infelizmente. Aí acaba que ninguém usa por essas características. Acaba que ninguém usa por essas características. Ah, e habilidade. Vou falar dela separadamente, tá, galera? Manhã, inclusive. Manhã não, essa semana. Para não fazer um vídeo na sequência do outro. Temos um outro Pokémon aí também que é muito interessante. Deixa eu ver se eu peguei. Já peguei. Tapa o Lele. Seria esse aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui que eu acho que eu estou com espaço amanhã. Aí, pronto. Aqui, ó. Tapa o Lele. Essa aqui eu já usei. Pokémon VS eu usava. Forma Shiny, forma brilhante. Aqui, galera, ó. Defesa especial ótima. Ataque especial também. Velocidade bem mediana. Velocidade do Charizard. Para vocês terem ideia, 105. Os movimentos dela já é bom. Diferente do Tapa, ela não sofre com aqueles problemas de não ter as skills certas. Porque ela tem beijo drenante, poderia se curar. Ela tem Psífico. Psíquico, né? Tem Explosão Lunar, que é da tipagem dela. Tem o Psíquico, se vocês olhar aqui adentro, que ela também pode dar um dano bom. Fora isso, ela ainda tem Brilho Deslumbrante, caso vocês queiram. Explosão Lunar eu já falei. Então, provavelmente vocês vão usar essa. Não sei por que eu usarei a Brilho, se a gente tem Explosão Lunar. Também aqui embaixo. Tem Brilho Deslumbrante. Temos Psífico, já comentei. Tem Choque Psífico, que dá ataque físico. Mas aqui quase ninguém usa Bliss, então não vai fazer diferença. Temos Mente Calma. Raio do Trovão. Esfera de Energia. Nó de Grama. Trovão. Shadow Ball. Explosão de Foco. Ela praticamente aprende todas as skills do tipo mágica que a gente poderia aprender. Isso é maravilhoso. Essa mesmo eu acho que a galera só não usa porque não é tão acessível. Novamente no vídeo de habilidades, que eu vou explicar sobre habilidades cada um, vocês vão entender porque que provavelmente o pessoal usaria. Eu acho que o que faz a galera não usar é só porque realmente é difícil de ter, difícil de fazer. Tem que ter habilidade e etc, tá? Mas não é um Pokémon ruim, não. Temos aí agora... Engraçado. Esse aqui é muito usado em Smoggle. A galera gosta muito, apesar de que agora que entrou o Healoboom, o pessoal não usa... O pessoal não usa tanto. Uai, por que que não foi? Não é possível encontrar tapo bulo na Dex. Será que eu... Tá errado alguma coisa? Tá, deixa eu só colocar, tá? Eu vou manualmente mesmo. Acho que tá aqui pra baixo. Tapo bulo. É, não sei porque que ele não pegou. Aqui galera, ó. Tapo bulo. Mais um tapo aí. Tipa... Ah, tá. Tipagem da outra era Psíquico e Fada, né? Vocês viram. Esse aqui é... Todos eles tem Fada, tá galera? Esse aqui é planta e Fada. Esse aqui é muito usado na Smoggle. A galera gosta muito dele. Novamente, por causa da habilidade. Falaremos dela posteriormente. Esse aqui a gente vai se ater só ao Pokémon, tá? Defesa especial boa. Defesa física boa. Ataque bom. Ele não é um Pokémon rápido. Ele seria meio que um Pokémon Tunker. Se a gente for dar uma olhada na tipagem dele, que ele resiste muita coisa. Apanha outras, mas resiste. Fraqueza dele, ele ficaria em gelo. Gelo. Fogo. Voador. Poison. Metal. Engraçado. Ele não tem tanta fraqueza, mas pouca que ele tem já é o suficiente pra ferrar com ele, né? A quantidade de Ash Greninja que ele tem nesse jogo é absurdo. Cara, eu tenho que fazer um vídeo especial sobre o Ash Greninja. Porque eu acho que o que quebra totalmente a dinâmica desse jogo é a existência do Ash Greninja. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso. Os atributos dele aqui são muito bons. Ataques que ele tem razoável. Martelo de madeira é bom. Dá um dano bom, mas dá recuo. Olha lá, ó. Então, assim, praticamente você leva um terço do dano ali ou mais. É muito dano. Superpotência é bom, mas tira as defesas. Defesa e ataque, então não dá pra usar em sequência. Por outro lado, ele tem o chifre de semente. Esse aqui é bom. É Stab, Curo, HP. É como se fosse um Giga Dreno, só que de ataque físico. Cabeçadas em Mega Chifre. Mega Chifre é acurácia e baixa. Muito ruim. Mega Zen dá um dano legal. Psíquico, físico. Mas também, novamente, acurácia e baixa. Ele tem loucura da natureza. Já é interessante. Reduz os HP em 50%. Se eu não me engano, a Tapul ele também tem. Vou conferir ali agorinha com vocês. E ele tem Buck Up. Aqui, ó. De Buff que ele pode usar. Aqui, ó. Aumentar volume. E Sol também. Não tem mais nenhum outro. Aí vai ter Creda de Rocha. Tem Tumba de Pedra. Borda de Pedra. Golpe Inteligente. Desses aqui a gente já falou. Aqui já falou. Tem golpe duplo. Engraçado que é uma fada que tem ataque de dragão. E usa ataque de dragão, né? Revanche não é interessante. Golpe Brutal também não. Bíblio Desumbrante. De ataque físico. Ele também fica devendo igual ao outro. Vocês perceberam, né? Olha lá, ó. Ele não tem aquele brincalhão. Que é o que a gente usa na Azumarill. Ele também não tem. Lamentável, né? É porque quando vem a geração desses bichinhos. Se a gente olhar a geração deles. Aí vem bem aqui, ó. Tá vendo? Quando o pessoal... Não, ele já é das gerações. É porque o pessoal não pôs mesmo. Cara, muito sem noção quem fez esses bichinhos. É um bicho de ataque físico. Sem dano físico. Novamente ele peca pela mesma coisa que o... Que o Tapu Coco peca. Não tem ataque físico. A Tapulele não tem esse problema, né? Olha lá. A Tapulele é ataque mágico. E tem todas as skills mágicas. Deixa eu dar uma olhadinha se ela tem aquela... Ela tem também loucura da natureza. Eu acho que até o Tapu Coco vai ter. Essa é uma vantagem que todos eles têm. Loucura da natureza. Todos eles conseguem usar aquele ataque. E por fim, galera. Temos aqui a Tapu Fini. Que também é uma das queridinhas da Smoggle. Todo mundo gosta de usar ela. Deixa eu pôr ela na versão Shine. Versão Shine que ela fica Black Zona aqui. Toda embaçada. Novamente ela é como se fosse uma Tapulele, talvez. Defesa física, defesa mágica, ataque especial. Ela tem ambos. Os movimentos ela aprende bastante coisa. Neblina, confusão. Explosão Lunar ela também tem. Ela vai ter Salina. Ela vai ter água lodosa, bomba de água. Aqui ela não aprende surf, mas se eu não me engano aqui nas skills ela vai aprender. Aqui ela aprende surf, ela aprende pulso de água, cachoeira, nó de grama. Ataque psíquico ela não aprende nenhum. Lamentável. Lamentável isso, hein? Raio de gelo ela aprende já. É interessante, aprende desmantelar, aprende brilho e deslumbrante. Cara, ela quase não aprende explosão Lunar. É isso mesmo? Não, explosão Lunar ela aprende ali, ó. É um dos primeiros. Loucura da natureza ela deve ter também. Cadê? Aqui, ó. Loucura da natureza ela tem também. Também é interessante. Se vocês repararem, dos que eu mostrei pra vocês, os únicos que valeria a pena ainda vai ser a Tapu Finia e a Tapulele. Que tem razoavelmente ali as skills pra tá utilizando e pode fazer alguma coisa. Agora, Tapu Coco e Tapu Bulo, já não. A não ser que você vai pegar o Tapu Coco pra ficar dando loucura da natureza. Já vi gente na Rumblash assim. Aí ficava usando só aquele ataque pra diminuir o ataque do cara e depois sair. Porque o Tapu Coco, ele tem uma função pra você pivotear. Vamos ver se ele vai tá com ela aqui. É aqui, ó. Você pode pôr loucura da natureza e U-Turn. Se entrar alguém que pode te dar, te checar, te ameaçar de alguma maneira, você simplesmente usa U-Turn e sai fora. Aqui, ó. Speed 140 não é uma speed baixa. Coloca ele full speed, né? E você vaza. Então, por exemplo, da loucura da natureza que pega em todo mundo, né? Por ser do tipo fada, então ele vai pegar em todo mundo. Se for alguém que checa um Ziggard, por exemplo, dá só o retorno e vaza fora. Já vi gente usar. Mas aí é... Sei lá, mano. Tem que ter muita paciência pra jogar desse jeito. Mas é isso, galera. Vou fazer um novo vídeo. Só falando das habilidades. Com as habilidades aí, de repente, eles ficam mais interessantes, tá? Eu primeiro queria apresentar. Depois a gente faz as habilidades. Por quê? Aí é complexo. Com a habilidade, a estratégia já muda. Eu tô falando só do jeito que o bichinho tá. Do jeito que tá agora, minha opinião, o único que tá valendo pena é a Tapu Lely e a Tapu Fini. Porque elas têm skill, elas têm como fazer alguma coisinha ou outra. Essa aqui até que é mais lentinha, mas ela é muito boa nas defesas. Então, ainda vale mais a pena do que os irmãos dela. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.